Yo, Zownitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zown. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre as notícias que rolaram nessa terça-feira. E o que aconteceu nessa terça-feira? Bom, a Riot lançou um vídeo falando sobre as próximas skins e como funciona a preparação das skins, o custo das skins. É um vídeo bem legal. Eu recomendo que você assista esse vídeo. Tem umas informações muito boas lá. Não é um vídeo muito longo. E neste vídeo a gente tem mais informações sobre a nova skin da Misfortune. Essa nova skin da Misfortune, em inglês, vai se chamar GG Misfortune. Eu achei bem mais legal GG Misfortune do que o nome que eles colocaram em português. Mas fazer o que, né? Então, essa skin vai ser uma skin Ultimate, mas ela não vai custar o preço completo de uma skin Ultimate, que geralmente é 3 mil e pouco de RP, né? Essa skin vai ser um pouco mais barata e ela vai ter menos coisas do que as skins costumam ter. Ano passado a gente teve um grande hype aí pela Luxe Elementarista. Antes a gente teve pela DJ Sona, teve o Ezreal também. Então a gente já teve várias skins desse tipo. E eu acredito que essa skin da MF é a que a Riot menos fez propaganda, assim, chegou chegando. Não animou muito os jogadores. Muitas pessoas estão discutindo muito sobre essa skin. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre ela e o pessoal veio discutir aqui nos comentários também. Eu acredito que boa parte da comunidade não gostou muito dessa skin. Então, deixa aí seu comentário pra mim saber a sua opinião aí sobre essa skin. Se acha que ela ficou legal? Se acha que ela vai valer mais de 2 mil de RP? Porque ela vai ser uma skin Ultimate, né? Você basicamente vai ter 4 formas e você vai escolher uma dessas formas quando você entrar na partida. Então imagine que você vai ter uma Misfortune e que você pode escolher o Chroma dentro da partida. Exatamente assim que vai funcionar. Seguindo um pouco aquele estilo da Luxe Elementarista. Só que a Luxe Elementarista vai se adaptando conforme você joga, né? Você vai dando dano, aí você pode trocar. No caso dessa Misfortune não, você simplesmente escolhe uma das armas dela e vai pra partida. Eu particularmente não achei tão legal e eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa skin? Além disso, além da Misfortune ter sido revelada e mostrar várias coisas dela no vídeo, a Riot também falou que vai estar vindo skin nova aí para o nosso querido Aurelion Sol. Aurelion Sol, ele nunca teve uma skin no League of Legends, ele só tem aquela skin básica dele. E com certeza ele merece uma skin, porque é um campeão que sempre aparece nos campeonatos. É um dos que tem mais personalidade no LoL, embora a maior parte dos jogadores não escolha ele, né? É um campeão que é super, super esquecido. Ele tá aí junto com outros campeões que também é bem raro você ver algumas skins, como é o caso da Kalista, né? E outras coisas aí. Bom, além disso, a gente também tem aí as novas skins da Samsung que foram reveladas. Mostraram aí como funciona, né? Como vai ser as skins. A Riot postou esta imagem no vídeo. E eu achei bem interessante essas skins da Samsung, porque como você sabe, a Samsung ganhou, né? O torneio da última temporada. E é tradição da Riot fazer um set de skins, né? Pra todos os campeões que foram escolhidos pelos jogadores que ganharam o Mundial. Essas skins estão bem mais bonitas do que as antigas da Samsung, na minha opinião. E eu gostei mais dessas skins do que as skins que a SKT recebeu também no último ano. Então, eu achei muito legal essas skins da Samsung e tô muito animado pra ver elas em game em breve. A gente tem uma nova skin pra Zoe confirmada, que vai ser a Zoe curtindo o verão. E é bem estranho você pensar que a Zoe mal chegou e já tá recebendo skin, né? E o Aurelion, tadinho do Aurelion, né? Sei. Bom, falando sobre a Zoe, os casters, né? Que são os narradores de League of Legends lá da Europa. Eles fizeram uma bela duma zoeira com a campeã. Você pode ver aí no vídeo, né? Eles fizeram aí uma atuação dos nerfs que a Riot deu na última atualização na Zoe. Eu particularmente achei bem engraçado o senso de humor. Mas quem joga de Zoe provavelmente não deve ter ficado muito feliz com esse vídeo não, viu? Vou dizer pra vocês. Eu vou deixar aqui pra você dar uma olhadinha. E pra finalizar o vídeo, a gente vai falar sobre o nerf que o canhãozinho vai receber amanhã. Amanhã tem a atualização 8.5. 10 horas da manhã vocês vão ter um vídeo do laboratório analisando as patch notes, falando aqui o que mudou, quem ficou forte, quem ficou fraco. E o canhãozinho já vai receber um nerf no dano dele. Agora, a Flâmula de Comando, ela não vai duplicar o dano pelo barão. Porque o que deixava a Flâmula e o canhãozinho fortes é que você adicionava 50 de dano e quando você chegava perto dele com o barão, você dobrava esse dano. Então ele acabava dando muito dano nas torres. Então a Riot tá removendo aí esse bônus. E isso praticamente não vai mudar muito o meta, eu acredito. Mas amanhã a gente conversa mais sobre esse tema, né? Bom, claro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho de notícias. Deixa seu gostei, deixa seu comentário e até o próximo vídeo do Laboratório de Zão.